Simone, agora conta pra gente como é que vai ficar o tempo aí durante esse jogo hoje à tarde, vai seguir esse veranico de junho aí? Vai seguir o veranico, a tarde de hoje vai ser muito parecida com a manhã de hoje. Vamos ver aqui na tela a previsão para os períodos na capital hoje, pode chegar a 28 graus hoje à tarde, com temperatura alta, sol e algumas nuvens. Já são quase duas semanas, Cristina, sem chuva em Porto Alegre, duas semanas no mês de junho, numa época que costuma chover, além da temperatura alta, né? Pois é, bastante alta, 28 graus, deve chegar a 30 em algum lugar aí. Em alguns pontos do interior do estado pode esquentar ainda mais, sim, e a gente tem o sol predominando no Rio Grande do Sul. Veja no mapa com o resumo do dia que somente a campanha e o sul do estado tem possibilidade de chuva que pode ser volumosa. No extremo sul é o volume maior, teve muita chuva nas últimas horas em Jaguarão de novo e o mar fica agitado no sul do estado, mas na maior parte das regiões a gente tem sol. E temperaturas muito altas, como a gente vê no próximo mapa, máximas de 28 graus em São Borja, 27 em Santa Rosa, até em Caxias do Sul, 27 em Torres, parece que vai dar praia. Bom, e nesse fim de semana movimentado pela Copa América e várias festas no interior do estado, também tem gente se dedicando a fazer o bem. Um grupo de mulheres de pelotas vai fazer uma feijoada beneficente. Tá com uma dúvida? Tudo pronto pra feijoada, hein? Previsão pra amanhã em pelotas na tela, então. De manhã sol, de tarde pode ter chuva, mas chuva fraca, 2 milímetros, não deve atrapalhar, desanimar essa galera. As temperaturas variando de 19 a 24 graus, mesmo com o tempo instável e mais fechado em pelotas. Quer dizer que as temperaturas amanhã em todo o estado vão continuar altas. Sim, o calor é uma das marcas desse último fim de semana de outono. Vamos ver as máximas pra amanhã, agora aqui na tela, chegar quase 30 graus em alguns pontos. Máxima de 24 em Uruguaiana, 26 em Santa Maria, 28 em Santa Cruz do Sul e 27 em Porto Alegre. E nas condições do tempo, situação bem parecida. Ainda pode ter chuva entre a campanha e o sul do estado, não tão forte porque a frente fria se afasta e nas outras regiões tem sol amanhã. Frio, que é a dúvida de muita gente, volta só quando o inverno chegar. E ele chega na sexta-feira, seis pra uma da tarde. Quando o Jotá estiver terminando, o inverno está chegando. E aí volta o frio finalmente, mas a gente ainda tem os anos de calor. Vamos entender o que ele praticamente não apareceu, né? Ele apareceu assim um dia, dois. Tá certo, Simone. Muito obrigada.